E aí galera Mais um teste que Eu vou estar fazendo aí Com chumbo e snipe No calibre 4,5 Esse aqui Vai ser o chumbo Beleza A diferença galera é que hoje Eu vou estar fazendo Um disparo Na distância de 37 passos Aproximadamente vai dar mais ou menos Uns 40 metros E eu quero ver o resultado Certo Essa aqui é a carabina que eu vou estar usando Carabina B12 No calibre 4,5 Beleza Eu vou aqui Colocar O celular aqui na posição E eu vou estar levando o alvo Para a gente iniciar o disparo Aqui está o alvo Certo Eu vou estar colocando lá Perto daquela árvore Beleza Aí eu vou fazer o disparo E depois eu venho Para a gente conferir E aí Tchau, tchau. 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 E aí, galera. O alvo já está lá na posição. Agora, vou mostrar aqui. Estou com o Scopecam aqui no lugar e vou mostrar para vocês. Primeiro eu tenho que dar o zoom. E está lá, aquele quadrado lá. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui. A posição aqui. Está lá. Como vocês podem ver, o alvo está perfeito. Sem nenhuma perfuração. Beleza? Você vê que está ventando muito lá. Aqui. Vou tirar o zoom com o celular. E agora eu vou estar iniciando os disparos. Lembrando que vou estar usando o chumbo Snipe, certo? O chumbo que custa R$ 10,00. Para tirar a dúvida aí dos colegas. A carabina que eu vou usar vai ser uma B12. Galera, eu vou repetir só mais um tiro aqui. Que na hora que eu atirei passou uma onda de vento e desviou um pouco o chumbo. Eu quero só corrigir, beleza? Só mais um tiro aqui. Pronto, galera. Agora eu vou lá buscar o alvo. Certo? Agora eu vou lá buscar. Aqui está o alvo está aqui. O alvo está aqui. Para ficar com os disparos os caminhos. O alvo está acertado. E como está é o alvo está lá, eu vou teus mesmo, E como está a acertáção, eu vou lá para entrar. Um abraço está ali. Um abraço está aqui. Já tem o alvo está aqui. O alvo está aqui. Sobre a gente. E o alvo está acertada. Tá aqui galera Lembra que eu falei Que teve um chumbo que saiu Por causa daquela corrente de ar que deu O vento bateu, deu muito forte e saiu Mas aqui Onde está meu ponto de referência tem Um, dois, três, quatro, cinco A distância de aproximadamente Quarenta metros Certo Tampinha de garrafa pet Cobre Completamente Os cinco disparos Lembrando Que eu estou usando o chumbo Snipe Chumbo barato Que custa apenas dez reais Certo E essa aqui foi uma carabina Carabina B12 No calibre 4,5 Certo Valeu galera Um abraço aí pro pessoal do canal Tchau 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 Tchau